Alô, Império da Tijuca! Chegou a nossa hora! Oh, tu és a minha inspiração Da formiga e a força do meu chão Minha comunidade me faz feliz Beijão de emoção, amém meu pavilhão Bate com este coração Oh, 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 oh É você! Tá certo, sim! É muita habilidade no povo! Canta! Canta, Império da Tijuca! Meu orgulho é ser estudante Vai ser que se escolha um sonho real O artista abraçando seus sonhos Vai ser ser adorado, virado a mamãe Meu orgulho! Meu orgulho é ser estudante Vai ser que se escolha um sonho real O artista abraçando seus sonhos Vai ser ser adorado, virado a mamãe Aos confins da imaginação Em pensamentos viajei Morro da formiga o paraíso Entre tantas maravilhas encontrei Na fantasia e buscando razões para ser feliz Nesse mundo de magia Quantos castelos criei Nos contos de fada Na manhã pureza Que voam batear o dia a dia Mesmo que seja utopia A vida fica mais bonita assim Quero encarraçar minha alegria Desfilando por lugares que sem sonho conheci A império da Tijuca em alto astral E vamos nós viajando E vamos nós viajando Nesse cenário em festa Parece que ainda sonhou Parece que ainda sonhou É lindo É lindo Meu povo enganado O vento soprando Um canto de paz O som da orquestra Por todos os cantos A voz da criança Em mestre me diz Meu orgulho Meu orgulho É sempre um cano Fazer desse sonho Um sonho real Maravilha Tua dica traçando seus planos Abre seu dorado Virar carnaval Meu orgulho Meu orgulho É sempre um cano Fazer desse sonho Um sonho real Tua dica traçando seus planos Fazer seu dorado Virar carnaval Alcofim Alcofim da imaginação Vem para a minha vida 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 Entre todas as maravilhas Encontrei Há tanta gente Buscando razões Para ser Vem para a minha vida Vem para a minha vida Então Nesse mundo de magia Volta a minha vida Carnavalho Vem para a minha vida Que vá fantasiar o dia-a-dia Com o carinho, me enriquecer a filosofia A vida fica mais bonita assim Eu quero, eu quero É extravaçar minha alegria Desfilando por lugares que eu sou livre A liberdade de lugar em algo astral E vamos estar viajando Neste cenário em festa Parece que ainda estou sonhando É extravaçar minha alegria Em aquas, com a comunidade E vamos estar viajando Neste cenário em festa Parece que ainda estou sonhando É lindo ver o povo esmalado O vento só ficando Um canto de paz Um som da orquestra Por todos os campos A voz da criança Em versos me diz Meu orgulho é sede de um cano Bater desse sonho Um sonho real O artista traçando seus planos Fazer-se adorado Vira carnaval É orgulho é sede de um cano Bater desse sonho Um sonho real O artista traçando seus planos Fazer-se adorado Vira carnaval Vira carnaval Obrigado, comunidade É muita habilidade, meu povo Valeu!